Oi gente, tudo bom com vocês? Hoje é mais um vídeo de cuidado pós-luzes, mas esse vídeo também não é só de cuidado pós-luzes, é um vídeo de nutrição. Então se você gosta desse tipo de vídeo, já deixa o seu likezinho, tá? Pra eu continuar trazendo aí os meus cuidados pós-luzes. E esses dias eu fui numa loja de cosméticos, né? Eu comprei algumas coisinhas lá e eu ganhei essa máscara da Amandie pra poder testar, tá? Eu ganhei essa embalagem aqui de 45 gramas, mas eu acho que não tem essa máscara nesse tamanho pra vender. Pelo que eu pesquisei na internet, eu só vende 250 gramas, então esse aqui é meio que uma amostra grátis. Mas essa embalagem aqui eu já consegui usar três vezes no meu cabelo e ainda tem um pouquinho aqui ainda pra usar mais uma vez. Então hoje, basicamente, eu vou dar uma dica, assim, de nutrição pra quem tem pouco tempo, tá? Pra quem não tem um dia inteiro pra fazer uma nutrição. E eu vou dar uma dica com óleo de coco, claro, né, gente? Óleo de coco é uso obrigatório pra mim. Então bora lá, vou mostrar pra vocês agora como é que eu fiz. Bom, primeiro eu comecei passando óleo de coco no meu cabelo, tá? Envolvi todo o cabelo. Eu não encharco muito com óleo de coco, né? Eu já falei isso pra vocês. E depois que eu passei no meu cabelo todo, eu envolvi o meu cabelo com plástico filme. Isso, gente, vai ajudar muito a acelerar aí o processo do óleo de coco no cabelo, tá? Então se você tem pouco tempo, assim, e precisa fazer uma nutrição rápida, esse método vai ajudar muito. E se você tem pouco tempo, gente, você pode deixar de meia hora a 45 minutos, tá? Se você tem mais tempo, deixa aí mais tempo. Depois que eu deixei, eu deixei mais ou menos por uma hora. Eu lavei meu cabelo com shampoo, usei esse shampoo da Gota Dourada, né? Eu usei ele duas vezes e passei essa máscara da Mandy envolvendo todo o meu cabelo, enluvando bem. E ela age em três minutos. Então eu deixei de mais ou menos ali três minutos e depois enxaguei. Depois acabei esquecendo de gravar essa parte, mas eu finalizei com condicionador, tá? O condicionador que eu usei é a do Acresce Pelo, que vocês já também estão sempre vendo eu usando. E depois eu deixei meu cabelo secar ali quase todo naturalmente. E depois que eu já tinha quase secado, assim, tava só um pouco molhado, eu sequei no secador o restante. E eu usei a temperatura mais fria do meu secador, tá? Eu não tenho o hábito de usar secador pra poder secar meu cabelo. Lógico, nem secador pra secar cabelo, ó. Eu não tenho o hábito de secar meu cabelo no secador. Eu sempre deixo ele secar naturalmente. Eu gosto de deixar meu cabelo secar naturalmente, meu cabelo já se acostumou a secar assim. Mas eu acredito que a partir de agora, assim, eu já não vou usar o secador. Mas eu sempre uso o secador na temperatura fria, tá? Eu não uso ela quente, principalmente nesses dias de cuidado mesmo, pós-luz. Eu tô, ó, né, gente? Porque a gente tá ralando ali pra cuidar do cabelo. Então eu prefiro não secar. Peraí! Uh! Ai! Ai! Mas então esses dias eu o secador tem me auxiliado sempre na temperatura fria. Nunca na temperatura quente. Então eu usei o Levin da Mais Fios, da Baltio. E eu passei por todo o meu cabelo e joguei o secador ali na temperatura fria. Gente, demora bastante. Eu sei que demora muito mais pra poder secar o cabelo. Cansa, né? Cansa o braço. Mas eu vou falar pra vocês que vale muito a pena. E pra finalizar também, passei um óleo reparador. E pronto, gente! Gente, essa máscara aqui, ela me surpreendeu muito. Eu quero até comprar ela no tamanho original. A primeira coisa que me chamou a atenção quando eu ganhei essa máscara aqui foi assim, ó. Com óleo e manteiga de coco 100% naturais. E ela é ideal pra cabelos ressecados e desidratados, né? Depois do pós-luz e o pós-química, eu gosto muito de focar na reconstrução e nutrição. E uma coisa bem legal aqui, ó. Ela tem alta concentração de ativos de óleo e manteiga de coco 100% naturais. Tá nutrientes essenciais para proporcionar extra-umectação. O que é muito bom que o nosso cabelo fica muito ressecado, né? Hidratação intensa. Então além dele dar nutrição, ele dá hidratação. Que é o que ele promete aqui. Maceias prolongada, suavidade e uma coisa que também me chamou muita atenção aqui. Elasticidade aos fios, né? Nosso cabelo pós-química precisa de elasticidade. Mais que nunca. Se você gosta desse tipo de vídeo, não esqueça de deixar seu likezinho, tá? Me ajuda muito, eu fico muito feliz. E se você tá chegando aqui agora, se inscreva pra não perder nem o vídeo, tá? Pra acompanhar todos os vídeos. E pra me deixar mais feliz ainda. Um mega beijo pra vocês. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!